Vamos falar do que realmente importa. O AI Social vai injetar mais de 26 milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul, é isso mesmo? Isso, na verdade ele já está injetando. O governo do estado pagou agora, nesta terça-feira, o benefício mais social para 87 mil pessoas, totalizando 26 milhões de reais injetados pelo programa nos 79 municípios daqui do estado. O programa de transferência de renda, o mais social, fornece um cartão de débito para os familiares comprarem alimentos, itens de higiene pessoal e gás de cozinha. De acordo com o governador Eduardo Riedel, o mais social é uma das prioridades da gestão, já que representa comida na mesa daqueles que mais precisam. Então quem está nos assistindo e ainda não tem esse benefício, vai até o CRAS, faz lá o seu cadastro único, o cadastro único, que você poderá receber esse benefício. Lá no nosso portal RCN67 tem todas essas informações disponíveis. Volto com você no estúdio, Israel.